Veja os destaques do programa de hoje Sapiranga está muito próxima de ter o seu primeiro aviário Parobé inicia o ano com a retomada das obras de melhorias Bombeiros voluntários de Nova Hearts contam com a solidariedade para adquirir um novo equipamento Inscrições abertas e gratuitas para o vestibular especial Facate E veja também as primeiras viaturas semi-blindadas da história do Rio Grande do Sul São entregues à Polícia Civil Hoje é quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021 E o Repercussão Notícias já está no ar Oferecimento Giganet, inovação e tecnologia que você procura Facate, escolha qualidade e escolha Facate Casa das Capas, a loja que protege o seu celular Olá, família Stelzer está cada vez mais perto de iniciar a criação de frangos em Sapiranga A realização do sonho de ter os primeiros aviários em Sapiranga está cada vez mais perto Depois de quase seis anos de batalha da família Stelzer, a construção das estruturas já está em andamento na picada Schneider Os dois pavilhões só não foram concluídos pela falta de material no mercado gerada pela pandemia do coronavírus O agricultor Evandro Stelzer conta que a demora em conseguir tirar do papel a vontade de construir o aviário Foi porque antes disso não havia uma lei específica no município Ele precisou começar do zero No início foi até Santa Maria do Herval para receber a orientação sobre tudo o que era preciso fazer Com toda a documentação em mãos e financiamentos ajustados, no final do ano passado começaram as construções das estruturas Eu estou bem feliz agora de tanto tempo que a gente está na lida e está falando que a gente vai fazer Nem sei como explicar bem, né? Mas, olha, é um grande prazer, a felicidade da família mesmo A gente já vem dessa parte, mesmo não tendo concluída Mas já está um começo sendo realizado, já sendo feita uma coisa Olha, uma felicidade enorme poder fazer e ser o primeiro pioneiro na cidade, né? Com essa atividade E, de repente, a gente até servir de exemplo para futuras gerações, né? A estimativa de Evandro, assim que os dois aviários estiverem em pleno funcionamento É ter uma produção de 50 mil frangos no ciclo de cada 45 dias Cada aviário terá cerca de 1.920 metros quadrados E entre cada ciclo deve haver um período livre de 15 dias Após a conclusão das duas construções, será feita a vistoria do Estado E, a partir disso, é só dar o pontapé inicial na criação de frangos em Sapiranga O início de 2021 é marcado pela retomada das obras em Parobé Com o início das atividades de 2021, a Secretaria de Obras de Parobé Retomou as atividades com a operação Tapa Buracos Vários pontos da cidade estão ganhando os reparos necessários De acordo com o prefeito Diego Picucha, esta é uma continuação do trabalho que iniciou no ano passado A manutenção viária é realizada atendendo a critérios de emergência E está abrangendo vários bairros do município A Secretaria de Obras tem trabalhado com afinco nesse serviço Para amenizar os transtornos nas vias e evitar acidentes E depois de mais de 30 anos de reivindicação dos moradores da rua Ervino Lenem do bairro 15 Mais de 80 metros de tubulação estão sendo instalados pela prefeitura Além disso, três caixas de boca de lobo também serão colocadas para atender a comunidade local Bombeiros voluntários fazem vaquinha online para comprar um desfibrilador em Nova Hearts Para qualificar ainda mais o atendimento, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Hearts Criou uma vaquinha para adquirir um desfibrilador O objetivo é arrecadar o valor de 14 mil reais O comandante da corporação Glaucio Ditrich explica a importância do equipamento O objetivo é comprar um desfibrilador portátil para a gente ter no resgate Que vai viabilizar melhor o atendimento, com mais suporte Em caso de paradas cardíacas ou respiratórias É um objetivo, uma meta já para início de ano E esperamos que contando com um pouquinho de cada um a gente chegue a essa meta rapidamente Quem quiser ajudar pode acessar o link da vaquinha que aparece aí na sua tela Ou procurar diretamente a corporação de Nova Hearts Oferecimento Cicobi Maxi Crédito Somos desta terra, somos dessa gente Clipe, simplifique, é clipe Vestibular de Verão Especial da Facate está com as inscrições abertas e gratuitas As inscrições para o vestibular especial Facate 2021 Que acontece no dia 8 de fevereiro já estão abertas Para realizar a prova, o candidato pode optar pela modalidade presencial ou online Além de escolher o melhor horário para realizar a prova 2 horas da tarde, 6 horas da tarde ou 8 horas da noite Todas as opções serão compostas por uma prova de redação Além do vestibular, o aluno também pode ingressar na Facate Utilizando a sua nota de redação do Enem As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 7 de fevereiro As inscrições para o vestibular especial podem ser feitas no site www.facate.br Maiores informações pelo telefone 51 3541 6600 Primeiras viaturas semi-blindadas da história do Rio Grande do Sul Foram entregues à Polícia Civil Em uma ação inédita no estado, o governador Eduardo Leite E o vice-governador e secretário da Segurança Pública Delegado Ranolfo Vieira Jr. entregaram à Polícia Civil 41 viaturas semi-blindadas zero quilômetro Outras quatro estão em produção e chegam nos próximos meses É a primeira vez na história do Rio Grande do Sul Que efetivos das Forças de Segurança Pública Recebem veículos adquiridos pelo estado com proteção balística Para uso na rotina de policiamento e operações A cerimônia de entrega dos novos veículos Ocorreu em frente ao Palácio Piratini Na tarde da última terça-feira, 5 de janeiro A instituição gaúcha é a primeira polícia civil do país A receber viaturas com escudo balístico O investimento total para a aquisição dos 45 veículos Do modelo Duster da Renault foi de mais de 6 milhões de reais Além destas viaturas destinadas à Polícia Civil A Secretaria de Segurança Pública planeja entregar nos próximos meses 176 viaturas semi-blindadas A Brigada Militar também será beneficiada E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui Para ficar ligado e informado Acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal do Youtube E nos acompanhe também pelas redes sociais Voltamos amanhã com mais informações para você Boa noite, tchau, tchau! Boa noite, tchau!